Música Fala galera, Vitória né, trazendo mais um vídeo de Talking Tom Corrida do Ouro E pessoal, vamos lá para mais um vídeo E nesse vídeo cara, eu quero trazer aqui a casa do bem né pessoal Que é, eu já, eu disse que eu ia trazer nesse vídeo Então eu estou trazendo aqui a casa do bem E eu espero que vocês gostem, já apoiem deixando o seu like E se inscrevendo aqui no canal hein Que vai vendo muito vídeo top de Talking Tom aí por aí E vamos lá, aqui tem a casa do bem, eu já melhorei bastante Só que eu estou, agora não dá para, eu estou precisando de muito diamante para colocar isso aqui Eita, eu já, eu acabei utilizando um de boas Vamos logo Mas não dá para os gastar tudo Porque tipo, um é cinquenta Então, só dá para evoluir, eu acho que só mais um Só mais um, mas Eu vou encher aí os diamantes aí Eu vou, ver se eu consigo mais E ouro cara Dá para assistir vídeo cara Então é bem melhor assistir vídeo que gastar ouro Então bora lá Deixa eu, ah vamos começar aqui Para mostrar aqui para vocês como é que é o cenário né A casa do bem né O cenário do bem E se vocês estão gostando de Talking Tom Corrida do Ouro Já vai deixando o seu like Que apoia demais aqui o trabalho do canal Beleza, bora lá Olha só como é que é o cenário né Do bem, é bem floresta mesmo Parece aquelas armadilhas cara Muito top isso aqui cara Eu gostei demais Eu gostei demais aqui Dessa atualização Dessa atualização não que eu diga não Desse cenário né Aí depois volta para o normal E é, tem vários cenários E tem, vai vir atualizações aí Aí já vai vir outros cenários Aqui eu já volto ó São tipo, é tipo Como eu posso dizer Armadilhas, não sei lá Aquelas armadilhas de Tem tesouro, essas coisas Tipo isso Beleza Ok, ok Pegando armadilha aqui Tranquilo Vamos continuar aqui né O bem é um cachorrinho Cara Eu gostei demais aqui dele E Comenta aqui embaixo Olha, vou até para o chefe Cara Vou fazer o chefe aqui com vocês Comenta aqui no campo dos comentários Você já está Nesse cenário aqui Do Do bem E Eu gostei demais Eu não ia dar nota Porque nota é só no Sobercephers né Então eu não vou dar nota aqui Para Essa Esse cenário Porque tipo é Minho que Não é atualização né Tipo Sobercephers que tem Atualização De mês em mês Isso aqui dá para você jogar Qualquer Vez E eu já vou começar aqui ó Atena aqui no guaxinim Guaxinim eu acho que é Um guaxinim Bora Vamos Duas estrelas Duas estrelas Será que dá para três? Ah não dá Caramba Não dá Difícil hein Cansou Cansou Ladrãozinho Bora lá Vamos fazer pelo menos Uns 300 mil pontos aqui Aí Bora lá Cadê Aqui é o cenário Aqui já é outro cenário né É da atualização Esse aqui já Deve ter Tido Alguma atualização Foi alguma atualização aí De Do Como é? Faró Acho que não sei Era medieval Isso aqui eu não Acho que deve ser Beleza Ok Estou chegando aí Aos 300 mil pontos E aí A gente finaliza aqui Semana que vem pessoal Eu posso trazer um multiplayer E sei lá Quando chegar Multiplicador 100 Eu posso bater Um novo recorte Que aí fica mais fácil Aí Para bater Vamos entrar só nesse cenário aqui Cara Que foi o cenário do Do Rank Se eu não me engano Acho que sim Beleza Acho que sim cara Eu acho que foi do Rank Foi o Eu acho que é o Segundo ou o terceiro cenário Eu não tô Me recordando agora Beleza Ok Tem essas Pedras Eita Caramba Ok Então vou Bater aqui Para A gente finalizar Aqui o vídeo E eu espero que vocês Estão gostando Do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Cara Que vai apoiar Demais E Cara Propaganda Nossa Essa propaganda Aqui Nossa Bom Saiu né Nossa Se você vai Estar fazendo live E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Então é isso Valeu Falou E Até mais Fui Tchau